Em continuação, vamos realizar a leitura desta parte aqui da postila, que diz assim. O nome do dinheiro usado no Brasil é real e esta moeda é de um real. Então, ela está aqui. Vocês podem observar. Tem a parte da frente e o verso. Agora, em sequência, na página 5, vocês vão poder estar observando a imagem de outras moedas e cédulas usadas no Brasil. Vamos olhar elas. Aqui eu tenho uma cédula de R$ 2,00. Aqui nós temos de R$ 5,00. Aqui de R$ 10,00. De R$ 50,00. R$ 20,00. E R$ 100,00. E nós também temos as moedas. Vamos observar? Temos a de R$ 1,00. É diferente da de R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 5,00. R$ 0,01. R$ 0,10. R$ 0,00. R$ 0,50. R$ 0,25. R$ 0,00. E a de R$ 1,00. Certo? Essas são as cédulas e as moedas que são usadas aqui no Brasil. Essas moedas valem menos do que um real e as cédulas valem mais do que um real, certo? Agora vamos observar a tirinha. Observem o que aconteceu aqui na tirinha.